Para cá, com 16 anos de idade, tem aqui na Araraquarense, perto desse lado de Araraquara, tem Araraquarense, a Sorocabana, que era Sorocaba, agora quase não tem mais nada, né? Então dá uma saudade dessas estações. Vamos lá para a estação, então? Tem dia que de noite é tarde, pra tomar a decisão, morena se você demora, eu volto agora pro Sertão. Cabocla está me esperando, na festa de São João, se você perder o medo, de me dar seu coração, apareça amanhã cedo, no guichê da estação, tem dia que de noite é tarde, pra tomar a decisão, Morena, se você demora, eu volto agora pro Sertão. Cabocla está me esperando, na festa de São João, se você perder o medo, de me dar seu coração, apareça amanhã cedo, no guichê da estação, E lá tem dia que a tarde cai, morena, sem se levantar. Tem tarde que traz lua cheia, bom pra namorar, tem noite que a madrugada, pareia alvorada, só veste as estrelas, e a minha estrada. A viagem é tão longa, mas não tenho opção, meu amor é da Cabocla, se não for a estação, morena. E lá tem dia que a tarde cai, morena, sem se levantar. Tem tarde que traz lua cheia, bom pra namorar, Tem noite que a madrugada, pareia alvorada, só veste as estrelas, e a minha estrada. A viagem é tão longa, mas não tenho opção, meu amor é da Cabocla, se não for a estação. Tiroca! Tiroca! Obrigado. Muito obrigado.